Fala galera, beleza? Emerson BR aqui trazendo para vocês mais um vídeo e no vídeo de hoje faremos um teste aqui utilizando o Windows 10 na sua versão final na build 10.240 juntamente com a placa de vídeo GTX 780 Ti no game The Witcher Wild Hunter. Vamos ver aqui as configurações gráficas. Bom, o jogo está aqui a resolução em 4K, que é o 3840x2160, sem limite de FPS, não vai chegar a 60, mas enfim, vamos deixar sem limite de FPS. Com a Nvidia Rare Works ativado, vocês sabem que esse recurso é extremamente pesado, mas vamos ser teimosos e deixar ativado. O restante de tudo no Ultra possível, vou mostrar aqui em pós-processamento, tudo no máximo possível também, configuração de tela, não tem nada que nos interessa, beleza, vamos lá, vamos ver. Pelo menos na última vez que eu testei, o jogo está rodando a 5 FPS, o que também é impossível de jogar com a 5 FPS. Para quem acompanha aí o Shadow of Mordor, viu que o jogo está rodando cerca de 20 FPS no Ultra em 4K, né, é bem baixo, mas dá para jogar. Mas deu para ver ali que estourando a memória de vídeo deu para jogar. Olha só, ó, aqui já está 19 FPS. Ah, mas é aquele efeito de borrão de tela, né, aquele efeito que deixa um borrão, eu não gosto desse efeito aqui, eu acho escroto demais, véi. Deixa eu ver se eu consigo desativar aqui. Borrão, acho que em português seria borrão de imagem, alguma coisa assim. Pós-processamento, cruzão, aqui, borrão de movimento. Vamos tirar. O jogo já está com FPS baixo, qual que é o borrão de movimento? Pronto. Ah, agora sim, tirou aquele efeito, parecia que estava mais lagado ainda. Olha lá, praticamente o mesmo FPS do Shadow of Mordor. Deixa eu pegar o controle aqui, vamos. Vamos andar bem devagarzinho, olha lá, o jogo está rodando a 20 FPS, né, usando cerca de 2.960 MB de memória de vídeo. Ele não usa tanta VRAM assim, né, mas, pelo menos, nos outros sistemas operacionais, sempre que fica perto do limite da VRAM, o jogo, ele começa, né, a ficar bem estranho. Não lento, fica estranho, tipo, dando umas travadinhas chatas, umas coisinhas, olha lá, já está 3.020 MB. A intenção de colocar em 4K, mesmo o FPS estando a 20, 18, o FPS ali, 19, é que force o uso da VRAM para vocês verem, né, que mesmo a placa tendo apenas 3 GB de memória de vídeo, com o Windows 10, é possível abusar um pouco aí, você conseguir jogar o game. Olha lá, 3.098. E não vou avançar muito aqui, não, porque ali ele já vai começar a CG, né, e não dá para a gente testar muito. Então, beleza. Ficou mais ou menos nessa média aí, de 18, 19, 20 FPS. Agora vamos desativar o NVIDIA Hairworks. E vamos ver como que vai ficar esse FPS, vai melhorar bastante, se não vai... Vixe, melhorou quase nada, 22, 22 FPS, vamos caminhar aqui, 20, praticamente a mesma coisa. Em 1080p a diferença é absurda. 22 FPS, 23. Olha só o pôr do sol, que maravilha. Show de bola o gráfico. Bom, não melhorou muita coisa, né, mas beleza, vamos lá, vamos diminuir agora a resolução. Vamos tirar de 4K. É que, como está em 4K, o MS Afterburner, eu configurei o tamanho dele para 1080p. Então, pode ser que vocês não enxerguem direito ali o que está passando, as informações que estão mostrando. Mas a CPU, deixa eu ver quanto que está usando aqui, que eu nem prestei muita atenção na CPU. 10% de utilização total da CPU, 5.200 MB de memória RAM, 3.099 MB de memória de vídeo, o clock está variando ali de 1137, 1150, e a temperatura da placa é 51 graus, e ela está sendo utilizada em 99%. Bom, vamos lá, então. Gráfico, resolução. Vamos colocar em 1080p com o NVIDIA Rare privado, só para a gente ver. Aí, agora sim, né, as letras estão grandes, o jogo ficou mais, uma fluidez bem maior, né, com certeza, aí, rodando a 50 FPS. Olha só, até a utilização da CPU aumentou, hein, 29%, 24%, ou seja, a placa de vídeo estava dando aquela gargaladazinha ali no processador, podemos dizer assim, né. A questão de gargalada é uma coisa bem complicada. Até o clock da placa de vídeo agora está trabalhando em 1176 MHz. Memória de vídeo diminuiu para 2.200 e pouquinho, e como eu falei, vai começar a CG, vamos pular. Bom, beleza, voltamos aqui. Estamos parados. Se eu não me engano, eu cheguei a fazer nessa parte aqui, o gameplay, mas não foi no Windows 10. Ah, o jogo está rodando bem tranquilo. Aquele efeito que eu tirei, realmente, ele dá uma diferença no gameplay. Eu tenho a sensação de que fica, sei lá, parece que está mais lenta a imagem. Sem o efeito fica bem mais bacana, bem mais fluido. E está ali, 5.700 MB, também não usa tanta memória RAM. Até agora o Shadow of Mordor foi um dos jogos que utilizou mais memória RAM. E conforme você vai jogando, né, eu não cheguei a citar, mas o uso de RAM aumenta ainda mais, né. Isso que eu não estou com nada aberto aqui, né, nenhum software, Google Chrome, navegador, nada. É só o jogo mesmo, então é o jogo aí que está usando menos de 6 GB de memória RAM. E memória de vídeo também não usa tanto assim, beleza? Vamos ativar o NVIDIA Rareworks, só para a gente finalizar aqui para vocês verem como é que fica o desempenho, né. O gráfico... Vamos ativar aqui. O resto está tudo no outro. E olha só, caiu para 39, 40 FPS. Já dá uma quedinha na fluidez assim, mas ainda fica jogável. Isso em 1080, né. Quem quer uma resolução maior aí já vai ter que diminuir algumas coisas. Beleza? Bom, galera, é isso. Mais um vídeo aí testando um game utilizando o Windows 10. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço a todos que assistiram até aqui. E fiquem ligados para o próximo vídeo rodando aí mais jogos com o sistema operacional Windows 10. Aqui no meu kit com o i7-4930K e a GTX 780Ti, beleza? Grande abraço a todos e valeu. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend